Hey guys, começamos aqui mais um vídeo da Código da Carne Depois de um tempinho aí sem postar vídeos, estamos voltando com uma nova série de vídeos Então, hoje vamos... já errei tudo Hey guys, começamos aqui mais um vídeo da Código da Carne Depois de um tempinho sem postar, a gente vai voltar com uma nova série de vídeos Então fique ligado nas novidades Hoje a gente vai falar sobre bifeante, então solta a vinheta Então hoje aqui a gente trouxe o bifeante Bifeante, ele faz parte do contra filé do boi, é parte dianteira do contra filé Acredito ser o corte que tem mais nomes pelo mundo Bifeante, na verdade, a gente importou dos nossos irmãos argentinos Aqui no Brasil, o nome oficial é filé de costela E aí a gente encontra como cubi-hol, orro de bife, ribeye, enfim N nomes de cortes por aí Dá uma olhada na qualidade desse bifeante que a gente vai preparar hoje O bifeante, ele é separado por dois cortes e duas texturas diferentes Então aqui a gente possui o orro de bife, chamado orro de bife E aqui a sobrancelha ou as serras, também chamado de ribeye cap, enfim São cortes com texturas diferentes, essa parte é extremamente macia, muito saborosa Se assemelha a uma textura de um filé mignon, é sensacional E aqui a gente vai preparar Essa aqui é uma matéria-prima que a gente usa para a linha La Majestade Aqui da Código da Carne, a nossa linha Premium E vamos fazer na parrilha para ver como vai ficar Então aqui a gente vai preparar na parrilha Então eu vou fatiar ela com um pouquinho mais de dois dedos de espessura É muito de gosto Dá uma olhada Um marmoreio Uma peça excepcional E aí a gente vai grelhar ela na parrilha Então a gente vai levar para a parrilha Nossa parrilha já está acesa faz um tempo É importante o calor para fazer essa carne grelhada ficar top E... Deixa eu falar que eu esqueci agora Então a gente vai levar agora para a parrilha A gente não salgou Eu vou preparar ela sem nada Eu vou salgar só no final Já já eu vou explicar porquê A nossa parrilha está acesa já faz um tempo Então a grelha está bem quente É muito importante o calor Para a carne ficar top Para não perder a suculência E vamos ver como é que vai ficar Ali a gente já colocou para grelhar Aqui a gente está usando uma grelha estilo de parrilha Mas aí, ah Gustavo, dá para fazer em casa Obviamente que dá O importante é calor Calor Então ali a gente tem um queimador do lado da parrilha A gente só arrasta a brasa para baixo da grelha Na sua churrasqueira Você vai acender bem antes Deixar ficar brasa Deixar ficar calor Sem labareda Um dos maiores erros que acontecem no churrasco É o cara acender a churrasqueira E já colocar a carne lá A carne vai cozinhar Ela vai começar a pingar Vai perder suculência Vai ficar ruim Então, sempre cuida do calor Para a carne ficar excelente Então agora a carne já chegou no ponto Vamos virar ela Agora o nosso steak já está pronto Vamos tirar ele Aqui a gente selou ele dos dois lados É um steak mais alto O selar é muito importante Eu falei do calor O calor serve para selar a carne Para a gente não perder a suculência A partir do momento que você selou Que fez essa crostinha A suculência permanece na carne Aqui a gente vai deixar ela descansar um pouco Então, algumas pessoas falam que é frescura Esse negócio de descansar e não sei o que Aí tem nego com fome no churrasco Quer comer logo Mas o descansar é muito importante Principalmente para um steak alto Porque o calor Ele está principalmente na superfície do steak E quando você deixa descansar O calor vai chegando no meio E vai chegar no ponto perfeito da carne Então aqui a gente vai deixar descansar uns 5 minutinhos E já a gente vai fatiar para ver como é que ficou essa carne Então aqui a gente deixou descansar um pouquinho Aqui a gente tem o antes e o depois Esse é o bifeante da linha La Majestade E aqui ele pronto A gente vai fatiar para ver o ponto A gente ainda não colocou o sal Já, já a gente vai colocar Primeiro eu vou fatiar inteira Dá uma olhada Esse é o ponto E como eu falei do sal Por que a gente não colocou o sal antes? Não tem jeito certo e errado de fazer churrasco O jeito errado de fazer é não fazer churrasco Mas aqui a gente está colocando o sal depois A gente vai usar uma flor de sal Um sal escamado Dá para usar um sal de parrilha Que é um sal mais triturado também A gente coloca menos sal No final, na hora que está pronto Por que? O sal quando você coloca antes Ele absorve um pouco do suco da carne O sal desidrata um pouco a carne É muito costume também E aqui a gente usa o sal Só para dar um saborzinho final Porque a gente quer sentir o sabor da carne Então a gente coloca só um pouquinho de sal Para sentir toda a suculência Todo o sabor E o ponto da carne É seu gosto O meu ponto É isso Vamos ver Como está essa carne aqui Suculência e sabor É isso que a gente quer no churrasco Música 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 Música